Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje eu tenho um vídeo mais chill, mais tranquilo, mais de boa Porque eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo já Na verdade, desde que eu fiz aquele campeonato Fiz não, né? Que eu participei daquele campeonato Aqui no Bosque Maia, eu já queria ter feito esse vídeo Que é um vídeo de deck profile Eu queria mostrar e explicar o meu deck 3-on-3 Mas acabou que passou tanto tempo que eu já mudei de deck Os meus combos já foram alterados Então, acabou que eu demorei demais Mas ainda assim eu queria fazer esse vídeo Então eu tenho aqui meus 3 combos do deck 3-on-3 Pra quem não conhece, deck 3-on-3 é um formato de campeonato Onde você monta 3 Beyblades, 3 combos Sem poder repetir, peça entre eles Você pode misturar, mas sem usar a mesma armor Ou o mesmo disco em 2 dos combos E aí, se batalha, tem um formato de deck Que você segue a sequência, tipo 1, 2 e 3 E aí você vai batalhando nessa ordem Ou que você pode escolher qual você vai usar e vai trocando Existem vários formatos Mas a ideia geral é essa E é por isso que eu trouxe aqui esses 3 combos Esses 3 Bays e o lançador Porque eu queria poder mostrar pra vocês Explicar um pouco a minha estratégia E como eu penso na hora de montar os meus combos Antes de participar de um campeonato Começando pelo meu lançador Eu queria mostrar meu setup de launcher também Eu utilizo um setup bem padrão Isso aqui é um Deep Launcher, né? Que é o famoso Custom Bey Launcher LR Com a Power Gear, que veio no Savior Valkyrie Ele no momento é o lançador mais potente De Beyblade Burst Mas você também consegue fazer alguns lançamentos médios e fracos Dependendo do jeito que você puxa a coda Ele é um lançador que gira tanto pra direita quanto pra esquerda E pra poder me ajudar Eu utilizo um Grip Esse aqui é o Grip Gun Metal Que foi lançado lá na época de GT Se eu bem me lembro Mas eu não seguro aqui pra lançar Na verdade eu seguro assim Eu apoio meu lançador na mão E apoio a palma da mão E o dedo mindinho aqui no Grip Que é só pra dar mais estabilidade no lançamento Que é pra conseguir segurar melhor Mas a minha pegada é essa Eu não gosto muito de usar o Grip aqui do lado Puxar pra trás Eu tenho mais controle, eu sinto Quando eu puxo pro lado Os meus combos, né Mais controle do padrão de movimento E também da potência que vai sair Então esse aqui é um setup de lançar Como eu disse, bem padrão É bem comum Prefendo atualizar ele Quando sair o Overdriver Special Starter Set Se eu conseguir comprar Com aquela nova unit, né Que vem com rolamento dentro e tal Isso pode ajudar bastante aí nos lançamentos fracos Então eu tô bem, bem interessado nesse futuro lançamento Agora falando dos combos Eu tenho, bem, três combos Um deles é bem orientado pra resistência Um é 100% ofensivo E o outro é um meio termo Ele no geral é usado para resistência Mas eu também gosto Eu também posso utilizar ele para ataque Dependendo da matchup Dependendo do oponente que eu estiver enfrentando Então deixa eu mostrar os combos aqui Começando pelo combo principal O combo que carrega esse deck Vamos colocar assim Ele é um combo que eu utilizei aqui no canal Essa semana E me surpreendeu bastante É um Dynamite Belial Wheel Extend Plus Com a L Gear e a F Gear Então Dynamite Belial Wheel Extend Plus Second Gear Eu imagino que seja a nome da turma que a Takara Tomi utiliza Não ajuda muito a saber quais gears eu tô usando Mas tudo bem E a ideia desse combo É que ele é um combo resistivo Muito, muito bom Porque ele vai concentrar todo o peso aqui Nessa parte do layer Com a L Gear e o Wheel A L Gear é a armor mais pesada Mas ele trava ele no modo High Então utilizar um disco DB aqui Não seria legal E raspar muito E ficar bem desequilibrado Colocar o Wheel Ou até mesmo o Sting Acaba deixando mais conciso Mais junto aqui E aumenta a estabilidade E a resistência do Bey O Extend Plus é um driver Que tinha sumido um pouco No method Dynamite Battle Justamente por causa dos discos DB Porque eles são muito largos Então ele raspava bastante Mas já que eu tô usando o Wheel Nesse combo Então não tem muito problema De usar um Extend Plus Porque isso acaba facilitando Acaba melhorando a performance dele E como eu disse Esse combo é voltado para resistência Mas ele pode ser usado para ataque Isso é bem legal Eu mostrei no vídeo dessa semana Inclusive Que se você girar aqui o Extend Plus Mudar de modo Ele fica no modo mais ofensivo E especificamente Com que a base mais de resistência Que girem à direita Dá sim pra utilizar esse combo Como um combo mais de ataque Eu utilizei contra um Astral E contra um Cyclone E ele conseguiu dar KO E desestabilizar bem os dois Claro que depende bastante do lançamento Mas acho que esse é um combo bem interessante E que ele é bem versátil Ele consegue ganhar tanto de oponentes Que girem pra direita Quanto de oponentes Que girem pra esquerda E também tem um pouquinho de ataque Então nada mal Acho que pra um combo principal Esse carinha aqui tá bem bom Em seguida nós temos aquele combo seguro Sabe aquele combo que vai ser mais chato Você vai usar Mas assim Não é como se ele fosse um combo excelente Ele só vai ficar de boa É esse combo aqui Esse é o Vanish Fafnir Over Bearing Com Armor 6 Ah, meu 6 tá sem um dos adesivos Que eu perdi no primeiro dia Que eu tinha ela Mas beleza A ideia desse combo Ele é um combo bem de resistência mesmo Vocês podem perceber Por todas as peças São peças mais orientadas Pra resistência Mas o Bearing Em DB Se tornou um driver muito bom Pra resistência Em mesmo giro E também em giro oposto Dependendo do disco que você utiliza O Over também é um disco bem legal Ele é bem circular E também distribui muito peso pra fora O que facilita E aumenta bastante a resistência dele Mas quando ele começa a tombar O disco não raspa na arena Então ele não perde tanta resistência Assim com o Bearing Isso é bem legal Esse combo pode ser utilizado Pra ganhar de base de joia esquerda sim O Vanish é um layer Que aguenta bem os impactos De Guilty De Rage Mas o ideal mesmo Desse combo É enfrentar combos de giro À direita Porque aí é um lançamento fraco E basicamente 100% das batalhas Eu vou ganhar Claro que contra um Giga Drift Eu imagino que ele não tenha Tanta vantagem assim Mas no geral A grande maioria dos combos De giro à direita Esse carinha aqui consegue bater Sem grandes dificuldades A minha vontade ainda É colocar um Bahamut No lugar desse Fafnir Assim Que eu consegui Se eu conseguir um Roar Bahamut Porque aí pode aumentar Um pouquinho a resistência A burst dele Já que o Bearing Tem uma mala mais fraca Que o comum Mas também Tá pra sair um Bearing Dash Mais uma vez No Overdrive Special Starter Set Então acho que O Bearing Dash Vai ser uma adição Bem legal pra esse combo Opa E por fim nós temos Meu combo principal De ataque mesmo É o Guilty Longinus Giga Evolution Dash Zero A ideia desse combo É ser um combo Parrudo Que vai ser pesado E vai bater bem forte Pra mudar os oponentes Pra fora E com sorte Eclodi-los aí De vez em quando O Evolution Dash É um driver temporário Eu trouxe aqui O Metal Extreme Também Porque eu já testei esse combo E foi o meu combo Favorito de ataque Tipo De todo o jogo De Bearing Burst Mas eu não posso Ficar utilizando Esse Metal Extreme Porque ele danifica Os dentes As travas internas Do Longinus Por isso eu estou utilizando O Evolution Dash Por enquanto Eu já Já cuidei disso Se isso der certo Semana que vem Chega um Extreme Dash Pra mim E eu vou poder usar Sem nenhuma preocupação Nesse Guilty Longinus Então Vai ser bem melhor E certamente Eu vou utilizar O Guilty Longinus Giga Extreme Dash Com Armor Zero E bem São como padrão Como eu disse Ele é bem pesado Guilty Excelente pra ataque Longinus Pesado Também muito bom Pra ataque Giga Bem pesado Concentra bem o peso No sempre Ajuda a destabilizar Os oponentes A bater com bastante Força neles Armor Zero Também é bem pesado Então já ajuda nisso Além de ser equilibrado E distribuir o peso Bem próximo aqui Das asas de ataque Do Guilty E por fim Evolution Dash É um driver Que eu sempre gostei De usar Pra de ataque E o Extreme Dash Em breve É o meu driver Favorito do jogo Ele tem padrão De movimento Simplesmente impecável Na área na padrão Do Takara Tomy Então eu realmente Gosto muito Desse combo aqui Do ataque E basicamente É isso aqui Esses são os três combos Que eu mais gosto De usar Eles são combos Bem fortes Bem versáteis E no geral Dependendo do meu lançamento E claro Também do oponente Que eu for enfrentar Eles não tem muitas fraquezas O Guilty Não aguenta muito bem Base de alta resistência E alta defesa De direita Mesmo que ele consiga Assim os KO's Dependendo do padrão de movimento Dependendo do lançamento Que eu fizer O Feffner Tem uma leve Desvantagem Em relação a base De sua esquerda Por causa do Baron E da borracha do Vanish Mesmo que ele consiga Aguentar bem Os impactos de Guilty E Rage Então Dependendo do lançamento Mais uma vez Ele tem uma ótima chance De ganhar O Dynamite É mais padrão Mesmo Caso ele pegue Um Drift De giro oposto Eu sei que ele tem Altas chances De perder E as vezes Até mesmo Um combo bem poderoso De ataque De Savior De giro à direita Pode acabar Trazendo problemas Pra ele Porque é um pouco fácil De mandar esse combo Pra fora da arena Mas aí Claro Dá pra colocar O Extend Plus No modo de defesa E ele fica Bem suavão Não tem muito segredo Então é isso Os combos são bem fortes Eles não tem muitas fraquezas Cara Eles não são perfeitos Porque não existe Um combo perfeito Mas eu acho que Com esses três carinhas Aqui eu consigo cuidar De qualquer situação Que eu possa encontrar Em um campeonato Então pra mim Já é o suficiente Pra um deck Que eu entrei Eu queria muito Poder utilizar Inclusive deixa eu Alcançar ele aqui Astral Nesse deck Mas como meu Spriggan Quebrou Eu não consigo usar ele Pra girar pra direita Infelizmente O Vanish Feffnir É uma opção melhor Porque se eu vou Travar um Bade Giro à esquerda Eu prefiro utilizar Vanish Ao utilizar Astral Porque a Astral Tem um pouquinho De borracha Mas ela é leve E ela não aguenta Muito bem os impactos É bem fácil Desestabilizar ela Especialmente Em mesmo giro E o Vanish Não tem esse problema Ele aguenta bem Pancada Então ele consegue segurar Esse combo do Guilty Substituiu O meu antigo combo De Savior Que era um Savior Bem parecido com esse Inclusive Com Nexus Plus S E Evolution Dash No modo cravado E foi um combo Que me ajudou bastante Bateu muito Os Vanish Feffnirs Por aí Mas o Guilty Funciona melhor Antigamente Eu utilizava O Rage Long Dos meus deck Tron 3 Mas testando Eu tenho a impressão De que o Guilty Hoje já é uma opção melhor Ele consegue ter Com os mais pesados E mesmo que ele não Tenha um upper Tão bom Ele eclode os oponentes Com uma maior frequência Do que o Rage O Rage não vem muito forte Pra mandar base Pra fora da arena Mas o Guilty Consegue mandar os oponentes Pra fora da arena Enquanto também tem a chance De eclodí-los Com uma certa facilidade Então eu acho que ele Toma dianteira nisso Ele eclode mais Os base Que o Rage Manda pra fora Com uma frequência Um pouco menor Mas Eu Estou disposto A sacrificar um pouco De KO Pra tentar encaixar Um burst Porque dois pontos Ajudam bastante Numa vitória E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado De conhecer a minha estratégia O meu deck 3 on 3 Tô curioso pra saber Qual é o seu Então deixa aí nos comentários Qual é o seu deck 3 on 3 também Vamos conversar Vamos bater um papo Explica se quiser A estratégia dos seus combos Pra que cada um deles serve Eu adoraria Ouvir isso de você também E esse vídeo Serve também pra avisar Que em breve Teremos um campeonato Dex 3 on 3 É presencial Organizado por mim Em parceria com Uma galerinha aí Não vou nem contar quem é Porque vocês vão ficar Muito ansiosos Mas vai ser bem da hora Então já fiquem preparados Pra isso E também gostaria de saber O que você achou Do meu deck Se você concorda Com os combos Se você acha Que tem como melhorar Deixa também nos comentários Mas eu me reservo o direito De falar que você tá errado Se você estiver errado Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo Até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais Inclusive vídeo Testando esse deck Vai sair Assim que possível Vê se amanhã Amanhã não Amanhã vai sair unboxing Terça-feira então Eu tento postar Falou E aí